Olá, meu nome é Diego Ferezinho, mais uma vez aqui para propor a todos os meus alunos da Fábrica de Cultura e todos os que estão vendo esse vídeo aí, eventualmente que estão em busca de algum estudo de violão, alguma prática, então eu tenho feito algumas sequências aqui pensando nos alunos que estão treinando a troca de acordes e começando a memorizar esses acordes e as cifras que eles representam, então pensando nesse conteúdo aí, nessa troca de acordes que eu venho fazendo a sequência em algumas tonalidades aí, e espero que vocês possam em casa treiná-los, porque a gente não pode se ver por enquanto dentro do nosso ateliê de violão na Fábrica de Cultura, então eu vou pedir para vocês fazerem a sequência agora só que em Lá Maior, a gente fez agora, já fizemos em vários tons aí e essa já agora em Lá Maior, então, começar pelo tom, né, a gente faz o acorde de Lá Maior aí eu peço que vocês fiquem atentos aí a cada dedo, né, a cada lugar certinho a ideia é você trocar, né, fazer sem muito esforço, como que isso é possível? repetindo, né, então fez aqui o acorde, usa o som dele, sai, faz de novo até decorar, né, e aí eu segui para o próximo, o próximo ele tem a pestana, que é o dedo 1 reto, né, pegando todas as cordas aqui na segunda casa, a pestana, nem todos já iniciaram, né, mas mesmo se a gente não começou a falar sobre isso, tente fazer aí, porque a gente vai utilizar, né, bastante, então, o próximo acorde vai ser o Fá Maior, é o Fá Maior com sétima, só que ele está sustenido, né, ele está uma casa para frente, então é o Fá com sétima sustenido, ó. Aí esse próximo acorde na sequência aqui, a gente está utilizando uma progressão harmônica, que é bem utilizada em várias músicas aí, e eu, fica a dica também a possibilidade que vocês, façam esses exercícios de progressão harmônica aqui, de sequências harmônicas, e façam bastante envolvidos, né, pratiquem bastante, porque possivelmente pode ser que vocês ouçam, né, reconheçam alguma música em cima, tocando essa sequência várias vezes, e você, poxa, parece tal música, né, pode fazer uma relação, isso é a percepção aí sendo ativada, né, então, o próximo acorde, depois do Fá com sétima maior, vai ser o Si menor, que é parecidíssimo, ó, isso é legal, tá, que é o Si menor, então, a relação dos dois é bem próxima, e o outro, o último, é o Mi com sétima, que nessas sequências, a gente tá sempre finalizando o último acorde da sequência, ele chama o primeiro de novo, né, ele é o acorde de homenagem, então, pra voltar pro começo, então, Mi com sétima, pra voltar pro Lá, e fazer de novo a sequência completa, né, lembrando que, é importante a gente começar bem simples, né, contando que o Flá é 4, 1, 2, 3, 4, tentando mudar o negócio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, já consigo fazer tranquilo, aí você pode pensar, colocar um ritmo com a sua mão direita, aí, lembrando que eu sempre indico, né, pra vocês colocarem um ritmo que acharem necessário, que acharem importante, que seja fácil pra vocês pensarem sem muito esforço, né, porque as possibilidades são muitas, mas, mas eu acho que nesse princípio aí, a gente deve usar batidas, ritmos que te façam sentido, né, então, pense em alguma batida que seja simples pra você fazer, e pratique em cima disso, ou, um dedilhado que você já esteja fazendo, né, os alunos já fazem o dedilhado, Certo? Mais uma sequência aí, então, decorem os acordes, como fazê-los certinho, e bom tempo pra todos aí. Forte abraço, se cuidem! E aí, e aí, Obrigado.